Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui sobre fundos imobiliários. Quero lembrar a todos vocês que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e sempre eu tenho um recadinho para o pessoal da Suno, coloque aqui embaixo, então dá uma olhadinha aqui na descrição que sempre tem alguma coisa interessante para vocês. Bom, vamos então aqui às cinco perguntas, cinco dúvidas que a gente recebeu, selecionamos aqui para vocês. Antes disso, eu quero lembrar, pessoal, que muita gente mandando dúvidas sobre imposto de renda. A gente deve fazer uma live específica sobre isso ainda em março, tá bom? Então fiquem de olho que vocês marquem a notificação, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá para marcar a notificação e a gente deve falar mais especificamente sobre isso. Então de várias dúvidas que chegaram aqui, a grande maioria aí sobre imposto de renda. Mas selecionamos outras, vamos lá na primeira. O FOF tem um bom fundo na carteira, que valorizou. Faz sentido ele vender para gerar ganho de capital e até comprar outras coisas que talvez não sejam tão boas, a pessoa sempre pergunta isso. Olha, é realmente uma dicotomia, uma coisa um pouco complexa de você avaliar, porque às vezes o fundo é bom de fato, mas ele valorizou o suficiente para que o gestor entenda que existe uma relação de risco-retorno melhor em outras circunstâncias. Agora, pode acontecer também que ele está gerando esse ganho de capital para sustentar um patamar de distribuição. Então tem que analisar muito caso a caso, mas eu concordo que a essência da pergunta é, um fundo imobiliário bom, ele deve ser vendido aí na carteira de um FOF, às vezes a curva de maturidade dele pode se alugar um pouquinho mais. Então eu acho que vai muito do perfil do gestor. Tem gestor que ele gosta mais de girar, ele entende que é melhor girar para já ir buscando outras relações de risco-retorno. E tem gestores que gostam de ter um carrego um pouquinho maior, giram menos, fazem movimentos mais pontuais. Por isso que é muito importante você, ao escolher um FOF, estar muito alinhado com a cabeça, com o jeito de fazer a gestão do patrimônio do time lá. Tá bom? Então vale essa observação. Segunda dúvida. Quais os fatores que mais impactam o VP de um FII? Uma boa pergunta. Depende do fundo. Se você está falando de um fundo de tijolo, o que vai impactar é a valorização ou não do imóvel. Se você está falando de um fundo de CRI, é a marcação ao mercado daqueles CRIs que estão ali dentro. Se você está falando de um FOF ou de um Head Fund, é exatamente o que está dentro dele. Tem uma precificação ali de mercado. Então um FOF que compra cotas de outro fundo, tem uma precificação. Dá praticamente você fazer isso minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. É só você ter a quantidade correta das cotas que você consegue chegar nesse patrimonial. E num fundo de desenvolvimento, é pelo projeto. Então ele tem ali um custo, mas o projeto vai acumulando resultados. Toda vez que as SPs são reavaliadas, ele vai acumulando o resultado que uma vez essa SP é desinvestida e gerando ganho de capital, esse valor patrimonial também vai sendo reconhecido para cima e para baixo, a depender do movimento e do momento de cada SP. Está certo? Então eu acho que respondi, esses são os fatores que mais impactam. Por que aportar? Terceira pergunta. Por que aportar em um FII que perde para IPCA mais 6? Sendo que a NPNB atualmente está maior do que isso. De fato, se você olha aí muito recentemente nesse recorte temporal 2021-2022, as taxas de juros subiram muito, os juros futuros subiram muito, por questões macro, políticas econômicas, fiscais, uma série de pressões impactou muito os juros futuros e a NPNB subiu muito. Mas você não pode se esquecer que há um tempo atrás ela caiu muito também, chegou a menos de 3%, 2,7%, 2,5%, não sei, mas alguma coisa assim há algum tempo atrás. Então o que nós precisamos entender é que nem muito acima de 6%, mais perto de 7%, nem muito perto de 3% é o correto. O juro real mais estável é perto de 4%, 5%. E aí você teria uma precificação no secundário dos fundos imobiliários mais ajustada. Então se você olha um recorte temporal de 2 anos, você vai ficar com essa impressão de que não faz muito sentido. Se você tem um horizonte de investimentos um pouco maior, você vai perceber que um fundo imobiliário, uma carteira de fundos imobiliários, ela tende a conseguir entregar um resultado no composto, entre papel, tijolo, gestão ativa, compra e venda de imóveis, emissões bem feitas pelo caminho, ela tende a gerar um resultado superior aos patamares de uma renda fixa tradicional. Isso vai acontecer? Não, necessariamente. Isso tende a acontecer? Possivelmente. Tem um prazo certo que isso vai acontecer? Não, vão ter recortes temporais que vão ser positivos, outros vão ser negativos. O que eu entendo é que quando você vai alongando, e lembrando também, né, pessoal, eu já bato nessa tecla há um tempo, de que os fundos imobiliários foram reinventados de 2017 e 2018 para cá. Então, os gestores ainda não tiveram muita oportunidade de fazer uma gestão ativa de fato. Agora que a gente está vendo movimentos mais pontuais, de um vende um ativo aqui, compra outro ali, recicla de cá, retrofita de lá. Então, se você observar, é essa camada mais jovem aí de 2017 e 2018 para cá, que você tem os fundos que estão com essas características. E talvez demore um pouco mais. Talvez a gente vai ter aí que esperar fechar um cinco inteiro. Dez, quinze anos, né, considerando o ponto de partida de 2017, para que você possa ter mais segurança com relação a essas premissas. Então, eu concordo que as pessoas se sentem desconfortáveis, mas, por outro lado, eu acho que nesses dois anos, a quantidade de novos investidores que só viram esse recorte temporal, elas só olham esse, observam esse recorte temporal, pode, talvez, ficar uma análise meio errática aí do ponto de vista de produto, tá bom? Quarta pergunta. Você acredita que os fios de CRIs possam cair indefinidamente? Bom, pode cair mais, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que um fundo de CRI que começa a negociar com muito desconto patrimonial, se o gestor simplesmente vender esses ativos, né, ou zerar a carteira, você tem um patrimonial ali. Então, o que você precisa ter em mente é que, mesmo que eles continuem caindo, mesmo que eles continuem... E a zero, assim, não vou por esse caminho, tá? Mas, às vezes, que caiam um pouco mais ainda, embora eu acho que a primeira... Aquela onda de queda que a gente teve no final do ano passado, né, com essa reprecificação toda dos valores patrimoniais, no último trimestre, principalmente, né, por causa da deflação, eu acho que aquilo ali parece que ficou para trás. Então, a gente deve ter agora um cenário de mais estabilidade de preços. Agora, o valor patrimonial voltar a subir, a gente vai precisar da curva de juros cair e a gente precisa de mais insumos aí. Então, embora, sim, possa continuar caindo, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o pior momento foi aquele último trimestre de 2022, com a inflação negativa, né, com a deflação impactando muito fortemente os rendimentos e os valores patrimoniais também sendo remarcados. Eu acho que agora me parece que é uma certa estabilidade e uma potencial recuperação. Mas, de novo, vão depender de fatores exógenos aí ao fundo imobiliário em si, principalmente as condições macroeconômicas fiscais, né, se o país vai voltar a crescer com segurança fiscal e etc. Quais tipos de multas são pagas quando um contrato é interrompido? É difícil te dizer, né, mas vamos lá. O que acontece em não geral? Quando você tem um contrato atípico, via de regra, o fundo tem que devolver o imóvel nas condições iniciais e pagar a multa dos aluguéis vincendos. Quando é um contrato típico, aí depende muito, né, porque, assim, o que acontece às vezes? O gestor, e no atípico também acontece isso, o gestor faz investimentos no imóvel, o fundo, né, faz investimentos no imóvel e esses investimentos, eles são chamados de allowance, é um nome meio bonito aí, mas, basicamente, são investimentos que são dados, são feitos na condição de o locatário ficar X anos. Se ele sair antes de X anos, ele tem que pagar uma multa, que pode ser 3, 6, 8, 10, 12 meses de aluguel, aí depende, cada caso é um caso, e ainda devolver esse dinheiro que foi gasto ali nesses investimentos. Então, tem que olhar caso a caso para ver quais são as condições. Ah, Barona, mas eu encontro isso fácil? Não, você não encontra, por um motivo óbvio, porque é uma estratégia comercial, né, então, assim, os gestores não vão ficar falando, ah, eu dei allowance para esse, não dei para aquele, aí aquele que não recebeu vai querer também, e vai ficar até desconfortável comercialmente falando para o gestor. Então, não é algo que você vai encontrar com facilidade, depende muito das condições aí que foram feitas, mas, em geral, é isso. Tem alguma outra multa? Em geral, não, basicamente, essas são as principais, uma multa de rescisão, uma multa de allowance, de devolução, e no caso de contratos atípicos, os aluguéis de incêndios. Agora, Baroni, tem multas mais frágeis, assim, elas são escalonadas, ou seja, à medida que o gestor, que o locatário vai ficando mais tempo, e o prazo de encerramento vai ficando menor, essa multa pode ir caminhando para zero também. Então, se ele sair, o contrato tem 10 anos, se ele sair antes do quinto ano, é uma multa maior, se sair entre o quinto e o sétimo ano, é uma multa menor, e isso pode caminhar para ser algo extremamente residual? Pode. Então, por isso que eu estou falando, é uma estratégia comercial, então, não dá para você pesquisar isso, e não é uma coisa estritamente pública. O que, normalmente, você tem mais público é um cronograma de vencimentos de contrato, um formato, assim, básico de quais são aqueles que são típicos e atípicos, calendários de revisionais que podem acontecer, e uma estimativa de recuperação, em caso de rescisão antecipada, tá certo? Então, basicamente, é o que se pode ter aí de aluguéis vincendo, ele, às vezes, pode dar um fluxo de caixa por alto, assim, para o cotista ter uma noção, tá certo? Bom, é isso, pessoal. Cinco dúvidas feitas, cinco dúvidas respondidas, e volto a dizer, fiquem tranquilos com relação ao imposto de renda, que a gente, oportunamente, vai falar um pouco mais para vocês, trazendo aqui, compartilhando com vocês essas informações, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até uma próxima e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!